Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês todos os tamanhos de Eco Tamper que a gente tem disponível no Vitrine 7. Olha só que linda essa coleção! Começando com 310ml, bem prático pra transportar e é um tamanho bem legal pras crianças também. Vem com a cordinha. Aqui temos 500ml com 3 modelos de tampa de cores diferentes e conforme o gosto. Não dá pra você ter uma pra cada ocasião. Aqui temos a de 1 litro, também muito bonita. Os dois grandes lançamentos de 1.5 litro, olha que lindas as cores. Também já é um tamanho bem legal pra família, pra quem quer levar uma maior quantidade de água. Vem com esse suporte pra servir. Todas elas tem essa sobretampa. E a de 2 litros, que é essa sim, é tamanho família. Também tem esse suporte aqui pra servir. Olha pra gente comparar o tamanho da de 2 litros com a de 1,5 litro. Lindas, e aí? Qual é a sua preferida? Quem faz coleção? Aproveite pra adquirir a sua. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até mais! Tchau! Tchau!